No livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 8, está escrito Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Esse é o versículo da palavra de Deus para você guardar aí no seu coração. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã e eu quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias. Antes da oração, eu peço para você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se, caso você não seja um inscrito. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades e o nosso canal é um canal de orações para ajudar as pessoas que estão com problemas. A partir do momento que você se inscreve, então nós entendemos que você precisa de ajuda. Então antes da oração, para você não se esquecer, clica no botão abaixo do vídeo e se inscreva. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. A nossa oração da manhã especial será para que Deus ajude você que está passando por uma aflição. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nesse momento nós aqui unimos a nossa fé para buscar o Senhor nessa manhã, Senhor. Aqui estamos apresentando ao Senhor a nossa vida, apresentando ao Senhor mais esse dia e pedimos ao Senhor que venha estar com essa pessoa que está se preparando para sair de casa ou já está a caminho de algum lugar. Que a tua bênção, que a tua luz ilumine esse dia, ilumine esse dia e não permita que essa pessoa e que ninguém da família dela caia em nenhuma armadilha. Nós sabemos que esse mundo é um mundo onde o mal tem tomado conta. O mal às vezes está ali naquela esquina. O mal está perto de nós e nós não sabemos. É por isso que nós precisamos sempre, meu Pai, estarmos orando. É necessário sempre estarmos vigiando, buscando o Senhor de todo o coração. Porque depois que algo acontece, aí fica difícil. Eu peço ao Senhor que venha colocar as mãos nessa pessoa que vai para o seu trabalho. que o Senhor a livre dos acidentes, que o Senhor aguarde e a proteja também daqueles que às vezes têm inveja dela. Abençoa essa pessoa que vai para uma entrevista. Que o Senhor venha trazer paz na hora que ela estiver sendo entrevistada, que ela tenha mansidão, que ela saiba responder as perguntas e que ela seja contratada. Que o Senhor abençoe esse que está com a sua pasta, com seus currículos e que vai mandar. Vai sair. Essa pessoa que não quer mais ficar parada. Ajuda ela, meu Deus, abrindo as portas. Abençoa também esse que tem que passar hoje pelo hospital, pelo médico. Esteja com essa pessoa, meu Deus, iluminando a vida dela. E abençoando tudo o que ela for fazer em nome de Jesus, meu Pai. Venha trazer a paz para essa casa. Venha abençoar esse lar, meu Deus. Venha abençoar essa mulher, que quando amanhece, amanhece triste. Existem muitos lares, meu Deus, que as brigas já começam logo de manhã. O homem, às vezes, ou a mulher, já sai nervoso. Já sai irritado. Ajuda, meu Deus. Ajuda esse pai, essa mãe, que tem orado pelos seus filhos. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que está doente, curando ela, meu Deus, em nome de Jesus. Coloca agora a mão nela. Talvez a pessoa esteja agora numa cama, sem poder se levantar. Não consegue se alimentar direito. Está fraca. Está abatida. Coloca a mão nela, meu Deus, e cura essa pessoa em nome de Jesus. A tua palavra, que é a verdade, ela diz que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças. Já levou sobre si as nossas dores. Então, cura essa pessoa. Abençoa aqui todos os pedidos de oração. Pedidos que foram deixados ontem. Pedidos que são deixados hoje, que serão deixados ainda durante o dia. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que deixa o seu pedido. Abençoa cada pessoa que ouve essa oração. Não importa o horário. Se ouve de manhã, se ouve à tarde, não importa. Mas o importante é que ela está ouvindo essa oração. Abençoa aqueles que todos os dias oram comigo aqui. Todos os dias. Dá a vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também os inscritos que estão aqui no canal. nós entregamos esse dia nas tuas santas e poderosas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. agora, repita comigo, por favor. Senhor Jesus, que a tua luz brilhe sobre a minha vida e sobre a minha família nesse dia. Amém e graças a Deus. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Aproveite agora e deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal para que eu possa estar orando na casa de Deus por você. Se você não é um inscrito e ainda não se inscreveu, então clica agora no botão abaixo do vídeo e se inscreva. Você vai gostar bastante do nosso canal e nós estaremos orando por você. Acione também o sininho todas as notificações para você não perder nenhuma oração. e você quer agradecer, você é grato, se sente bem com as orações, deixe o seu like. Eu vou deixar aparecendo aqui mais orações que você pode ouvir a hora que você quiser. São os quadros que irão aparecer. Deus abençoe você, fica com o Senhor Jesus, tenha um bom dia. o Senhor Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe você, te provas. Amém.